Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente ainda não terminou o laboratório, mas eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um timelapse da gente desmontando e também montando o laboratório. Dessa forma você vê como as coisas estão indo. Nós estamos mais na fase final agora, que tem que parar para pensar muito nos detalhes para ver o que vai fazer. Nossos principais pontos para montar o laboratório é que ele seja de baixo custo e que também caiba no espaço pequeno. Eu aposto que seriam os mesmos requisitos que você teria interesse para poder montar o seu laboratório. Depois desse vídeo de hoje ainda vai ter mais timelapse para frente e a gente ainda vai gravar um vídeo comentando com calma, mostrando os detalhes do laboratório e explicando por que a gente pôs tal coisa em tal lugar. Eu espero que você aproveite esse timelapse e se estiver gostando, clique em gostei e comenta aqui embaixo alguma ideia. Vamos conversar um pouco, vamos debater um pouco sobre a montagem de laboratórios. Pode ter certeza que teremos mais vídeos com projetos super loucos em breve. Só terminando aqui a gente já começa a gravar. Tem foguete, a 100 PSI, tem novo sistema de lançamento para foguete. Tem projetos eletrônicos, a gente analisando circuito de fonte, carregador de celular, que seria uma fonte. E outros circuitos bem massa. Então até a próxima galera e fica com esse timelapse. Música 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 Música